Oi, galera linda! Aqui é a Joelma e eu tô aqui pra dar os parabéns pra RedeTV pelos 19 anos de sucesso. Parabéns! Feliz aniversário! São 19 anos de muito sucesso e a gente deseja muito mais pra RedeTV. Aqui é o Pericles. Parabéns! Oi, gente! Aqui é o Edson Cordeiro e quero parabenizar a RedeTV pelos 19 anos. E é um prazer e uma honra fazer parte dessa história. Muito obrigado e muito, muito sucesso! Fala, minha galera! Nós, do X-Clack, estamos aqui pra desejar feliz aniversário pra RedeTV, galera! Parabéns! Muito a chefe! Fala, galera! Aqui é o Rick Bonadio, produtor musical. Eu tô aqui pra dar os parabéns pra RedeTV. 19 anos de muita programação legal, que venham muito mais anos pela frente. Sucesso! RedeTV! 13 anos deely, até o panelists. 11 anos de corte de saúde. Obrigado.